Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo bem, tá certo? Hoje nós vamos aprender uma deliciosa rosquinha doce, tá bom? Um pão trançado. Eu vou começar colocando aí o fermento, lembrando que é fermento para pães, tá certo? E lembrando também que eu vou deixar a receita aqui na descrição. Vou colocar aí o açúcar e vou colocar também o sal, pessoal, nessa receita. Minha gente, se vocês fizerem esse pão, vocês não vão se arrepender. Vou estar aí colocando também o ovo, tá certo? E agora nós vamos acrescentar o óleo, porque esse nosso pão a gente coloca óleo, não coloca o leite, tá bom? Agora aí, pessoal, nós vamos acrescentar também a água, lembrando que a água, ela é morna, tá certo? Não é aquela água quente, também não é fria, ela é morna. Eu vou deixar a temperatura da água também aqui na descrição, nas receitas. Agora aí, pessoal, é só misturar bem, para esse fermento ele incorporar, né, ele diluir tudo. E aí, me contem se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Eu peço a vocês que curtem, que comentem e compartilhem aqui os nossos vídeos. Que se inscrevam no canal, que vai me ajudar muito, tá certo, pessoal? Eu troquei aí pelo fuê, porque o fuê, ele é melhor de derreter esses carocinhos, sabe, do fermento. E olha como fica com o fuê no instante, ele dissolve mais. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, tá certo? Pode ser da marca que vocês preferirem, a marca. Eu não gosto muito de colocar a marca aqui nas receitas. Mas, eu gosto muito da Dona Benta e gosto daquela farinha fina. Não sei se tem aí na cidade de vocês, mas aqui em Maceió é muito fácil de encontrar essas duas farinhas. Aí, a gente vai misturar bem essa farinha, né, para a gente fazer ela incorporar nessa nossa massa. E me contem qual receita vocês gostariam de ver, qual receita vocês gostariam que eu fizesse, tá certo? Eu andei meio assumidinha aqui dos vídeos, mas pretendo voltar com mais frequência. Gravar mais vídeos, fazer mais receitas, tá bom? Aí, pessoal, é só misturar. Não tem pressa. É fazer com calma, tá certo? Lembrando também que a minha mão tá higienizada, tá certo, pessoal? Porque, às vezes, tem gente que fala, não, vai pegar, tá amassando com a mão, não colocou luva. Mas lembrando que a minha mão tá higienizada, tá certo? Ela vê a mão, tá tudo certinho. E agora, não tem o que fazer, é colocar a mão na massa e amassar essa massa, misturar ela bem, para a gente chegar no ponto do nosso pão, tá certo? Olha que coisa linda, pessoal. Olha como ficou a nossa massa. Esse ponto aí, a gente vai levar ela agora para a bancada, tá certo? Para a gente poder terminar de misturar ela e de misturar essa massa. E, ó, pessoal, a minha bancada também está higienizada, está limpa. Polvilhei aí um pouco de farinha de trigo para a gente misturar de novo essa massa, tá certo? Agora, misturar bem, até chegar ao ponto do pão. Essa é a pior parte, que eu odeio pegar assim de massa, me dá uma gastura, me dá uma agonia. Mas a gente tem que fazer, né? E aí, a gente vai amassar essa massa em torno de uns 20 minutos, tá certo? Para ela chegar no ponto adequado. Ó, pessoal, eu amassei lá a massa, não mostrei tudo para o vídeo não ficar muito grande. E agora, eu vou deixar ela descansar um pouquinho aqui nesse recipiente, para a gente poder fazer as nossas trancinhas, tá certo? Vou cobrir ele aqui e já já eu volto, quando a massa estiver pronta, para a gente fazer as nossas trancinhas, tá bom? É só deixar ele cobertinho, que já já ela cresce. Ó, pessoal, deixei a massa descansar um pouquinho. Ela não cresceu muito, porque aqui hoje está um dia frio, está um dia chuvoso. Então, ela não cresceu muito, mas dá para ver aí que ela está no ponto, tá vendo? Ela está com aquela massa fofinha. Agora, nós vamos separar essa massa para a gente fazer as tirinhas, para fazer a nossa trancinha, tá bom? Separa aí, eu não tenho uma medida certa, vou assim no olhômetro e no final a gente vê o que é que dá, tá bom? Eu não sou muito que está medindo a massa, pesando a massa, mas quem quiser pode pesar, que vai ficar tudo certinho. Aí é só estirar, ó, fazer uma cobrinha, como diz a minha filha. Faz aí três cobrinhas. Para a gente fazer a nossa trança. Dá para ver aí que ela não fica tão fina. Se você quiser deixar, você pode deixar ela mais fina, para ficar a rosquinha menorzinha. Ou você pode deixar ela mais grossinha, igual está deixando aí que ela vai ficar uma rosquinha maiorzinha. Tá bom? Ou se não, você pesa, porque vai sair tudo padronizado e vai ficar tudo bonitinho. No meu caso, eu não estou fazendo pesando, estou fazendo assim. E, ó, essa massa, ela é ótima de trabalhar. Tá vendo? Ela não gruda na mesa, ó. Ela não gruda na mesa, ela é ótima, ela é perfeita para trabalhar. E com essa massa aqui, você pode fazer qualquer pão, tá certo? Não se apeguem a fazer só isso, não. Com essa massa aqui, vocês podem fazer um pão recheado com salsicha. Vocês podem fazer um pão recheado com frango. Vocês podem fazer um pão recheado com queijo e presunto. Um pão de calabresa. Aí fica a critério de vocês, tá certo? Agora aí, ó, é só fazer a trança. Vai fazendo com calma, ó, para a trança sair bonitinha. Olha que coisa linda que tá ficando. Eu vou terminar de fazer e volto já já, tá certo? Para vocês vejam a trança pronta. E, ó, pessoal, aí a trança já tá pronta. Agora nós vamos enrolar para formar a nossa rosquinha, o nosso pãozinho. Ó, que lindo. E eu vou fazer esse processo em toda a massa. E quando eu terminar, eu volto aqui para vocês verem como ficou, tá certo? Ó, que coisa mais linda. Ó, pessoal, já terminei. Como vocês podem ver aí, eu fiz sem pesar e saiu uma grande, outra pequena. Saiu trança de tudo, quanto é jeito aí. Mas você pode fazer pesando, você faz padronizado, bonitinho. E vai ficar a coisa mais linda, tá certo? Agora nós vamos pincelar. Eu tô pincelando só com a gema do ovo. Mas você pode colocar também na gema do ovo. Você pode colocar um óleo ou você pode colocar margarina. Dá certo do mesmo jeito, fica bonito do mesmo jeito. E ó, que coisa linda. Fica uma trancinha, uma rosquinha bem bonitinha. Linda, linda. Se tivesse feito assim, pesando, né? Tinha ficado lindo. Mas eu não tenho muita paciência de pesar e ficou assim, umas grandes e outras menosinhas. Mas não tem problema, vai ficar gostoso do mesmo jeito. É aqui pra casa, é pra gente tomar com aquele cafezinho da tarde. Então, tá tudo certo e nada errado. Olha que coisa linda. Olha como ficou, pessoal. O meu forno aqui, ele é um forno que se eu esquecer ele, coisa de 10 minutos a mais, ele deixa assim. Ele é muito rápido, muito rápido mesmo. Eu ainda não me acostumei com esse forno. Logo, ele é novo. Aí eu ainda não me acostumei com a potência dele. Mas ele ficou assim, moreninho. Mas ele não queimou, tá certo, pessoal? Vocês podem ver que ao redor dele, ele não tá queimado. Mas ficou a coisa mais linda, ó. Parecem umas florzinhas. Eu achei perfeito, perfeito, perfeito. Da próxima vez que eu fizer, eu vou fazer ele pesado, as tirinhas. Porque eu acho que vai ficar muito lindo. Todas as rosquinhas iguais, vai ficar perfeito. E aí, ó. É só tacar leite condensado pra cima, sem pena, sem dó, minha gente. Arrocha leite condensado aí no seu pão. Que vocês vão ver que pão gostoso vai ficar. Muito gostoso mesmo. Bora colocar leite condensado, sem pena. Esse pão, ele é uma delícia. Pra comer ele com um cafezinho. Minha gente, sensacional, viu? Agora a gente vai adicionar o coco ralado. Eu tô usando esse. Mas se vocês quiserem usar coco fresco, pode usar o coco fresco também. Eu fiz com esse, porque não é todo mundo que consegue arrumar o coco fresco ralado assim na hora, né? Tem cidades que é muito difícil. Aqui no Nordeste é mais fácil. Mas como eu sei que tem pessoas que me assistem de vários lugares do Brasil. E tem lugares que é meio difícil e não consegue. E ó, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Aqui tá um cheiro super gostoso. Eu vou ali tomar um cafezinho com esse pão, tá certo, pessoal? Espero que vocês gostem. E até a próxima. Um beijo.